Música Noite de 21 de abril de 2020, data que muitos bregenses vão querer esquecer. Mas vai ser difícil com tantos vídeos e fotos que registraram os estragos provocados pela forte chuva que caiu sobre a cidade e alagou ruas, avenidas, invadiu casas e deixou dezenas de desabrigados. Olha aqui, dentro da câmera aqui, ó. Dentro da câmera. Desde 4 horas, de 5 horas da tarde que chove. Olha aí, a lagoa transbordou. Olha, os carros estão voltando aqui, ó, na frente do Cães do Mendes, ó. Que misericórdia, Senhor Jesus. Que misericórdia, Senhor Jesus. Jesus, tente, sente de você. Sente de Jesus. E entra na minha casa, sente de Jesus. E entra na casa de todo mundo. Gente, tá algo assim anormal. Tá algo assim anormal. Não entendeu como descrever, não. Mesmo com o fim da chuva, por volta das 9 da noite, muitos se preocupavam com o que iam encontrar ou não durante o dia. Mesmo após uma noite inteira, não foi suficiente para escoar o grande volume de água. Agora pela manhã, as principais ruas no centro da cidade ainda estavam alagadas. Alguns comerciantes tiveram perda total, outros moradores perderam suas casas, mas no geral, toda a população bregência assiste atônita às consequências da força da natureza. As marcas da destruição provocadas pelo temporal ficaram à mostra. Muros caídos, calçadas destruídas e muitas ruas assim, com grandes crateras abertas pela força da água. Uma das imagens mais impressionantes que circulam na internet é a deste trailer sendo levado pela correnteza. Pela manhã, outros três foram parar no meio da avenida Sabino Câmara. A avenida Raul de Freitas foi uma das mais afetadas. Alguns comerciantes perderam tudo. Aqui, o teto de três lojas desabou, deixando os donos desolados. A daquinha da minha loja, eu só tirei a vitrine, as roupas e a perda total. As roupas que tinham aqui, ninguém conseguiu salvar nada, porque ficou tudo melado de lama. E a água subiu mais de meta aí, ó, tá na parede. Como é que vai ser daqui em diante agora? Eu, pra mim, eu não sei como é que eu vou recomeçar não. A gente trabalha com empréstimo. E quem trabalha com empréstimo, o banco não vai ajudar a gente de maneira nenhuma. E aí, eu não sei como é que vai ser. Se o Raimundinho e dona do Carmo eram donos de uma das lojas, eles não sabem o que fazer para recomeçar. Seis vitrines, cheio de mercadoria de roupa, em bijuteria e tudo, e acabou-se tudo. Não tem nada, 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 nada. Aí, ó, situação aí, viu? Eu não consigo nem falar, porque você está vendo. Eu não tenho emprego, meu emprego era esse. E a situação está aí, ó. Perda total. Perda total, não tem, acaba com tudo, eu fico triste, porque dá um tirável daqui, né? Mas no meio de tanta dor e tristeza, atos de solidariedade estiveram presentes. Um verdadeiro mutirão de pessoas ajudavam os comerciantes a limpar os estabelecimentos. Equipes da prefeitura já estavam nas ruas reparando os estragos. Ainda ontem à noite, a Secretaria de Educação disponibilizou escolas para servir de abrigo para as famílias que não tinham para onde ir. O padre da cidade também disponibilizou o salão paroquial. Ainda pela manhã, o prefeito decretou o estado de calamidade pública. A defesa civil e o corpo de bombeiros foram acionados. Um helicóptero sobrevoou a cidade mapeando as áreas mais atingidas. A prefeitura também anunciou que vai adquirir cestas básicas e distribuir para as famílias mais carentes que foram atingidas. Agora, Brejo contabiliza todos os danos e busca forças para superar o trauma daquela que vai ficar conhecida como a triste noite de 21 de abril de 2020. Música 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 Música